Você já se perguntou como seria aliviar o estresse relacionado ao racismo e cultivar mais tranquilidade na sua vida? E se houvesse uma prática simples que poderia fazer toda a diferença? Descubra o poder da Mindfulness, porque você está no lugar certo. Preste atenção ao que você pensa e sente, pequeno lagarto, pois a sua vida é direcionada pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções atuantes aí no seu inconsciente e que talvez você nem saiba que eles existam. Então, bora comigo entrar no casulo e fazer a nossa transformação após a vinheta, organicamente. Vinheta! Olá, seja muito bem-vindo a nossa meditação Mindfulness guiada de hoje. Comece respirando profundamente pelo nariz, mexendo seus pulmões de ar e depois expire lentamente pela boca. Sente o seu corpo relaxar a cada expiração. Faça isso por alguns minutos. Respira. 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 Muito bem. Agora encontre um lugar calmo para se sentar confortavelmente, mantendo as suas costas retas, agora feche os seus olhos suavemente e comece a trazer a sua atenção a um momento presente, inicie respirando profundamente pelo nariz, sinta os seus pulmões se enchendo de ar, expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão à medida que o ar deixa o seu corpo, isso, continue respirando profundamente e concentre-se na sensação da sua respiração, isso, respira, muito bem, agora direcione a sua atenção para a respiração, se o ar entrando e saindo do seu corpo, observe a expansão do seu peito, do seu abdômen, enquanto respira, e a contração ao expirar, muito bem, e se a sua mente devagar, suavemente, traga de volta a respiração ao focar na respiração, permita que outros pensamentos passem como nuvens no céu, e não se apegue a eles, isso, respira, e agora experimente a respiração abdominal, coloque uma mão no peito e a outra no seu abdômen, ao expirar, sinta o abdômen se expandir, ao expirar sinta o contrair, e isso ajuda a acalmar o seu sistema nervoso, agora vamos praticar a respiração diafragmática, coloque as mãos sobre o seu diafragma abaixo das costelas, ao expirar, deixe o diafragma se expandir para fora, ao expirar, sinta o contrair para dentro, isso promove uma respiração mais profunda e relaxada, isso, respira, continuem respirando conscientemente, enquanto repete afirmações positivas na sua mente, como por exemplo, eu sou forte, eu sou valioso, eu mereço respeito, muito bem, agora conecte essas afirmações com a sensação a sensação de inspirar e expirar, integrando-as ao seu ser, muito bem, respira, agora visualize um local seguro e amoroso, onde você se sinta apoiado, sinta a calorosa compaixão e empatia nesses apoios imaginários, agora traga esses sentimentos para o seu corpo, permitindo-se sentir a bondade e o respeito que merece, e agora, permita-se reconhecer e validar as suas emoções relativas ao estresse que o racismo pode causar, observe como seu corpo reage emocionalmente, quando você sofre racismo e esteja presente com essas sensações sem julgamentos, aceita-nos, aceita gentilmente qualquer emoção que surja, reconhecendo que são válidas e parte da sua experiência humana, mas não se apegue a elas, veja essas sensações e emoções que o racismo te causou, passarem como nuvens no céu, imagine elas se dissolvendo, isso, e respira, muito bem, respira, deixe qualquer tensão ou estresse que o racismo te causou, se dissipar com essas nuvens no céu, respira, e se põe essas emoções negativas, trazendo paz, tranquilidade, conforto, isso, muito bem, e agora, a cada respiração, você vai se sentindo cada vez mais leve, mais relaxado, tranquilo, sentindo esse impacto negativo do racismo se dissipar, isso, respira, e cada vez vá se sentindo mais leve, perceba o estresse deixando seu corpo, muito bem, agora, gradualmente, traga sua atenção de volta ao ambiente ao seu redor, sinta a conexão com seu corpo, observe como está a sua respiração agora, perceba as emoções de calma, paz, surgindo, também, tomar em conta de todo o seu ser, e quando estiver pronto, abra os seus olhos suavemente, e agora, leve consigo essa sensação de calma, e auto aceitação, e auto aceitação, que cultivou durante esta prática de mindfulness, muito bem, e agora, que nós completamos a nossa prática de mindfulness, para combater o estresse causado pelo racismo, fazer algum momento, fazer algum momento para refletir sobre essa experiência, que é uma parte fundamental da mindfulness, essa reflexão é uma parte valiosa desse processo, permitindo que você integre as descobertas e insights obtidos durante esta prática, muito bem, muito bem, finalizando a nossa mindfulness, e agora, eu quero te pedir para ficar mais uns minutinhos aqui comigo, para ter uns recados e umas dicas muito bacanas, para te dar, então, bora saber qual são, após a vinheta, organicamente, vinheta, Sextou pessoal, e se é sexto, hoje é dia do quadro, meditando e reprogramando, eu sou o Leo Hardy, praticante de meditação mindfulness há 20 anos, estudante de psicologia, e fui o seu guia nessa mindfulness de hoje, seja muito bem-vindo a esse canal, que é o espaço para você, que quer lidar melhor com as suas emoções, tratar traumas da infância, se autoconhecer, e claro, praticar a mindfulness para uma melhor qualidade de vida e saúde mental, reprogramando as suas emoções, e tudo isso comprovado pela neurociência, a prática da mindfulness focada na atenção plena e na respiração, oferece uma bela jornada para o seu equilíbrio emocional e bem-estar, Explore a sua calma interior, cultivando consciência, foco e aceitação, essa técnica baseada na tranquilidade, na autocompaixão, promove benefícios como redução do estresse, clareza mental e a resiliência emocional, Descubra mais sobre o poder da mindfulness aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora, para receber mais mindfulness guiadas aí do seu dispositivo, e ao entregar a mindfulness com a atenção plena na sua respiração, você não apenas encontra o refúgio tranquilo para aliviar o seu estresse, também desencadeia uma cascata de benefícios transformadores, Porque a consciência respiratória não apenas acalma sua mente, também nutre a sua saúde emocional, a sua resiliência, e também fomenta uma compreensão mais profunda de você mesmo e dos outros, Então, Pequeno Lagarta, gostou desses insights valiosos sobre a mindfulness? Então, curta esse vídeo e espalhe a serenidade, cada curtida é uma contribuição valiosa para o nosso canal se expandir, e assim mais pessoas poderem praticar a mindfulness e transformar as suas vidas, contribua com esse movimento bacana, de evolução pessoal e coletiva também, a mindfulness com foco na respiração, especialmente associada à cura do estresse, O preconceito e o racismo fomenta reflexões profundas sobre a interseção entre o bem-estar mental e a experiência sociocultural. Também não deixe de comentar as suas experiências com essa mindfulness aqui nos comentários, porque aqui a nossa comunidade é um espaço para crescermos e apoiarmos uns aos outros contra o preconceito e o racismo. E se você acredita que a mindfulness pode ajudar alguém que você conhece, por que você não compartilha esse vídeo? Às vezes, um gesto simples como esse de compartilhar esse vídeo pode fazer toda a diferença para uma outra pessoa, para não perder nenhuma novidade. Aqui do Organicamente Sobre Saúde Mental, Mindfulness e Neurociência, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar atualizado sobre as nossas dicas sobre saúde mental, bem-estar, as práticas de Mindfulness, que é o canal criado para você tomar essa ação tão simples. Você não apenas aprofunda a sua jornada, rumo a uma melhor qualidade de vida, junto com a atenção plena e a Mindfulness, mas também contribui para uma sociedade mais equilibrada. Bora crescer juntos rumo à serenidade, ao bem-estar e ao combate ao racismo. E agora eu te convido para se comprometer com esse caminho de bem-estar e autodescoberta. E olha, pequeno lagarta, eu espero que você esteja com o coração aquecido, se sentindo muito bem, com a sua mente reprogramada, com essa mindfulness de hoje, com a certeza que você está no caminho certo para ressignificar os efeitos do racismo na sua mente. Outro recado que eu quero te dar é que se você quiser agendar uma sessão de Mindfulness junto com a reprogramação emocional aí do conforto da sua casa, o link para isso é pelo meu WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. E lá você também tem o link das minhas redes sociais. Me siga lá, me dê um oi. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Pois aqui no Organicamente, o meu objetivo é te incentivar a prática da Mindfulness para assim melhorar a sua qualidade de vida, reprogramar as suas emoções e viver uma vida plena. Meus parabéns por ter dado esse passo no seu empoderamento pessoal. Fique bem, continue cuidando da sua mente. Seja feliz, que é bastante importante. Antes de conferir aqui na descrição os benefícios dessa Mindfulness para o seu bem-estar. E agora, pequena legata, estamos chegando ao final desse vídeo, mas eu vou deixar você com a reflexão. Prática diária da Mindfulness encontramos não apenas um refúgio momentâneo da agitação, mas uma jornada constante em direção ao bem-estar. É no silêncio da atenção plena que descobrimos o poder transformador. Cada respiração é um ato consciente de autocuidado, construindo uma fundação sólida para sua paz, serenidade e cura internas. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness junto comigo. Te espero aqui na próxima sexta. E por hoje é só reprogramados. Grande beijo na mente e tchau. E olha eu aqui de novo, pequena lagarta, sabe pra quê? O patinho de cast dos vídeos aqui do lado que vão complementar muito essa Mindfulness de hoje são vídeos relacionados ao racismo e à negociência. Não perca, eles estão incríveis e vão contribuir muito para o seu crescimento pessoal. Então, aguardo você nesses dois vídeos.